O Corinthians já tá no papel. Cinco mudanças importantes. E apesar disso tudo, eles acreditam que a característica vai ser a mesma. Graças a esse cara do papelzinho aqui. Todo mundo sabe o padrão de trabalho, a linha de trabalho do Tite. Eu acho que essa linha de trabalho dele, que ele trabalha diariamente, ajuda muito depois na parte tática, pra todo mundo entender taticamente. Muito se fala sobre as baixas que o Corinthians sofreu na criação, já que perdeu os dois melhores meias do campeonato brasileiro, o Renato Augusto e o Jadson. Mas vale destacar uma outra parte do time que também tenta se reorganizar, o setor defensivo. O Gil vinha sendo um dos melhores zagueiros. Acho que é um jogador que não... Difícil de ser substituído, porque é um cara que mantém uma realidade incrível. E vinha sempre entre os melhores, sempre muito bem, claro. Mas eu acho que o Iago vinha muito bem. Nós temos que dar confiança pra ele, o Vils chegou. Tem outros zagueiros da base, outros meninos também que estão aí. A gente tem que dar confiança e trabalhar, como eu falei, trabalhar com o pessoal aqui, que o pessoal é bem qualificado. Entre tantas idas, o Cássio subiu no telhado. Quase foi pro Besiktas, o Brasil da Turquia, mas os dois clubes não se acertaram. E o Cássio se mostra muito convicto na sua permanência. Eu não sabia quanto ia ganhar. Eu não posso fazer o negócio se o Corinthians não acertou. Eu não negociei com o Besiktas. Ok, de repente sabia um tanto de bases, mas um contrato pra ser assinado tem muitas clausas, muitas coisas. E nesse processo de reconstrução, que começa lá atrás e termina no último homem da frente, o Cássio espera a paciência do torcedor. Eu acho que é o lobby que tinha em padrão de jogo, então é difícil. Eu acho que tem que ter calma, porque até entrosar pode levar alguns jogos. Pode ser que as coisas não comecem a dar certo. Eu vou sempre trabalhar pra vencer, pra ganhar, mas tem que ter paciência também, né? E aí Obrigado.